Este título... Cinturão, Juelo... 3 rounds de 5 minutos... Fala, paisão, você é o cara! Cinturão, pai! Fechadinho, pai! Fechadinho, fechadinho! O que vai se der? Oh! Boa! Isso aí! Fica esperto que eu mato a cobra! Tranquilão! Ele tá cabendo! Boa! Vamos lá, paisão! Calma, tranquilo, isso aí! Tranquilo! Tranquilo! Fica esperto, fica cabião! Vai chamandinho, isso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tranquilão, ó a guarda! Fechadinho, pai! Oh! Ó a guarda, paisão! Ó a guarda, fechadinho, isso! Concentrado, concentra! Ele vai entrar com a tacola! Tranquilo, pai! Tranquilo, tranquilo! Ó os cruzadinho, pai! Acho o tempo certo! É esse cruzadinho aí, pai! Ele vai mandar o da direita, pai! Vai ficar com a esquerda e mandar o da direita! Cuidado! Tranquilo! É isso aí! É só esse mata-cobrinha de esquerda, pai! Fechadinho, pai! Fechadinho, pai! Ó a guarda, pai! Fechadinho, pai! Fechadinho! Vai mandar de novo! Isso! Vamo lá, pai! Vamo lá, pai! Vamo lá! Baixa a distância, pai! Baixa a distância! Baixa a distância, pai! Ele vai entrar nos cruzadinho, pai! Vai jogar os cruzados de esquerda de novo! Cuidado! Olha que ele vai entrar na cabeça, pai! Bora! Chute a cabeça! Tranquilo, pai! Acho a hora certa! É só isso daí, pai! É só isso daí! Ele manda esse pra mandar o da direita! Ele vai entrar! Cuidado! Frontalzinho, frontalzinho! Oh! Isso! Oh! Tranquilo, pai! É só esse mata-cobra, pai! Tranquilo! Acho o tempo certo! É só isso que ele tem, pai! É só esse, pai! É só esses dois mata-cobra! Tranquilo! Olha o chutinho, pai! Guarda abaixo! Caveira! Caveira! Vamo lá! Oh! Acho o tempo certo! Acho o tempo certo, pai! Acho o tempo certo! Acho o tempo certo! Acho o tempo certo! Olha a guarda, pai! Ele só é os cruzadinho, pai! Só é cruzadinho! Frontalzinho, barriga, pai! Oh! Isso! Oh! Isso! Oh! Isso! Oh! Isso! Chutipo! Tranquilo! Cabeça! Olha pra baixo primeiro, pai! Oh! Isso! Boa! Tranquilo! Vai mandar o mata-cobra! Sai da... Sai da... Ó os cruzados, pai! Sai da grado, pai! Sai da grado! Sai da grado! Oh! Isso! Caminha, pai! Caminha, caminha! É só eles, pai! Joelha! Entra, joelhão! Sai da grado, pai! Oh! Sai da grado, pai! Oh! Sai da grado, pai! Oh! Bora! Bora! Vamo pegar! Trabalha, pai! Sentiu o braço, pai! Sentiu o braço, pai! Bora! Bora! Ele vai mandar o mata-cobra! Fechadinho! Fechadinho! Ei! Bora! Ele sentiu o braço, pai! Oh! Bora! Ele sentiu o braço esquerdo, pai! Ele só é mata-cobra, pai! É só esse mata-cobra, pai! É só esse mata-cobra, pai! Vamos meter a mão, pai! Vamos trocar com ele! Vamos meter a mão! Pai! Traga com ele, pai! Entra no pedro! Bora! Entra no pedro! Ei! Isso! É só esse mata-cobra dele, pai! Oh! Isso! Boa! Tranquilo! 30 segundos, pai! 30 segundos, pai! Tranquilo! 30 segundos! Respira, paizão! Respira! Tranquilo! Ele vai mandar o mata-cobra! Tranquilo! Tranquilo! Vamos jogar o upper, pai! Vamos jogar o upper! Joga o jab pra chamar pra ele jogar o mata-cobra! Oh! Isso! Ele vai jogar! Oh! Isso! Boa! 10 segundos! Ele vai entrar! Ele vai entrar! Cabeça, pai! Cabeça, pai! Chuta a cabeça! Cabeça, pai! Chuta a cabeça, pai! Ei! A nossa! Ei! Boa!